Olá, eu sou o João Guedes. Eu sou Ludmila Gadotti. E esse é a Ordem do Dia, um podcast de jogo rápido da Lesc, que mostra o que os deputados e deputadas pensam sobre os assuntos do momento. Neste episódio, quem está conosco é a deputada Luciane Carminati, do PT. E o que está na Ordem do Dia é o combate à violência contra a mulher. Deputada, eu agradeço a sua participação e pergunto, hoje, qual é o principal desafio para reduzir a violência de gênero em Santa Catarina? Então, primeiro, cumprimentá-la, Ludmila e João, uma alegria muito grande. O principal desafio é o governo do Estado priorizar as políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher. É uma decisão política. Nós tivemos agora os dados recentemente, mais ou menos 90 mil mulheres sofreram das mais diferentes formas, não só a violência doméstica, mas sofreram violências em Santa Catarina. 90 mil é um dado absurdo. Quando a gente vai olhar a Secretaria da Família, tem uma pessoa na gerência da mulher. Então, combater as violências não é prioridade atualmente. O que seria, como se expressaria se houvesse essa prioridade? Teria mais servidores direcionados a essa área, mais investimentos de recursos financeiros? Como ocorreria se esse tema fosse prioridade? Então, nós tivemos recentemente a Secretária da Mulher do Estado de Alagoas que veio fazer o relato das políticas públicas lá. Lá eles têm uma Secretaria da Mulher, eles têm orçamento, têm equipes das mais variadas, têm uma estrutura de governo, mas não é uma estrutura que é responsável por enfrentar todas as violências. A gente sabe disso, porque a violência contra a mulher é complexa, ela não é deste momento, ela não é desses últimos anos, ela vem na estruturação de base da nossa sociedade. Então, quando a gente fala de cultura da violência, para você romper tem que ter governo do Estado, tem que ter Ministério Público, Tribunal de Justiça, órgãos de imprensa, Assembleia Legislativa, ou seja, a sociedade, os órgãos de controle, os que exercem algum tipo de poder, tem que ter ações, mas tem que ser ações conectadas, porque o que a gente está identificando, inclusive no debate que fizemos agora bem recente em relação à intersetorialidade, a gente percebeu que tem muita coisa sendo feita, mas muito fragmentada, que a gente não conversa. Então, o nosso entendimento é que se o governo, que é quem tem a condição de chamar todo mundo, tivesse uma estrutura de governo que dissesse não na saúde, como é que a gente vai se estruturar para acolher melhor a violência quando a mulher chega no hospital, nas unidades de saúde? Como é que é na educação? Como é que a gente vai trabalhar para as nossas crianças, desde pequena, entenderem que não é batendo em menina, derrubando menina, não é cometendo assédios, mesmo crianças fazem isso, porque percebem, às vezes, o adulto fazendo. Então, a gente precisa construir uma cultura. Para construir uma cultura, tem que ter decisão política e tem que ter estrutura. Ainda existem mitos sobre a violência contra a mulher, deputada? Olha, tem coisas que eu ouço que, às vezes, eu não acredito. Por exemplo, primeiro que é mimimi. Não é mimimi. Os dados estão aí. A própria divisão epidemiológica aqui do Estado, ligada à Secretaria da Saúde, que é um dado oficial, emitiu um relatório e concluiu que, em Santa Catarina, a violência contra a mulher, não só a violência doméstica, a violência contra a mulher e meninas, meninas que também sofrem abuso, violência sexual, crianças, a violência como um todo, a DIV, que é a Divisão Epidemiológica da SES, da Secretaria da Estado de Saúde, conclui que é um caso de saúde pública. Então, não é mimimi. Está aí colocado. Outro mito, basta que a mulher coloque uma arma na cinta e saia resolvendo. Olha, se isso resolvesse, o Brasil aumentou o número de armas e aumentou o número de feminicídio. Não diminuiu. Então, é um dado que não prospera. O outro dado é dizer que basta que você escolha a melhor. Eu sempre falo o seguinte, que nenhuma mãe quer que uma filha tenha uma relação com alguém violento, mas a gente não é responsável pelos outros. Então, o que a gente precisa entender? Que a sociedade toda tem que compreender que não basta a educação que a gente dá para os filhos, porque eles são educados de outras formas por outras pessoas. Então, não é mimimi. Então, quando eu falo de mito, tem inúmeros mitos, mas que, no final das contas, esses mitos não ajudam a gente a enfrentar a causa e a resolver efetivamente o problema. Deputada, só para encerrar, eu queria que a senhora fizesse um balanço da atuação a que a Assembleia mantém um observatório da violência contra a mulher, que reúne e oferece para a sociedade dados sobre essa questão aqui no Estado. Qual é o balanço que a senhora faz da atuação? O que o observatório vem trazendo de resultados até aqui? Eu acho que, eu vou falar desde quando eu entrei aqui na Assembleia, estou no quarto mandato. Quando eu entrei aqui, nós não tínhamos Galeria Lilás, Procuradoria da Mulher, a Bancada Feminina Institucionalizada e o OVM. Hoje, nós temos todas essas ferramentas. Isso é resultado dos presidentes que apoiaram essa estruturação, mas é resultado de um movimento forte que as mulheres, especialmente da sociedade civil, fazem para pautar esse tema. O OVM é o primeiro OVM que temos no país no âmbito de uma Assembleia Legislativa. Estamos com dois anos de implantação e agora nós queremos dar mais um salto, que não é só levantar os dados, integrar e sistematizar, é fazer análise dos dados e cobrar efetivamente as políticas de Estado. Deputada Luciane Carminati, do PT, muito obrigada pela sua participação. Esse foi o Ordem do Dia, podcast de entrevistas da Alesc. Obrigado, deputada. Lembrando que esse programa está disponível no Spotify e nas redes sociais da Alesc. Siga nos acompanhando e até a próxima. E até a próxima.